Jeremias, capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Isso sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e do todo o povo, dizendo, Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, Eu quebrei o jogo do rei da Babilônia. Depois de passados dois anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Gil, aqui em rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados dois anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, Vai e fala a Ananias, dizendo, Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas, em vez deles, farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pôs sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no sétimo mês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto